Música A parte legal da situação é que sempre vem uma coisa pra comer depois. Claro, você tem que comer, né? Os carrinhos, eles usam pra limpar a cidade. Se você dá pra reparar, ele tem um negocinho azul na frente que é como se fosse uma vassoura e ele vai limpando. Uma coisa que me faz gostar muito de caminhar aqui em Brisbane é que você tem uma paisagem bonita, né? Então, você vai caminhando, vai vendo umas ruas bonitas, todas cheias de árvore. Por exemplo, hoje é sábado, são quase 9 horas da manhã e não tem trânsito nenhum, você não vê carro nenhum. Pelo contrário, você escuta passarinhos. É um caminhado muito prazerosa, quase uma terapia, um relaxamento. As pessoas usando vaga, um estacionamento assim na rua pra guardar barco ou jet skis, esse tipo de coisa. Esses dias eu fiz um snap comentando dos murinhos baixos, ó. A maioria das casas são assim, ó, um murinho bem pequenininho, ali até aberto, ó, na garagem. É meio irritante quando você chega aqui pela primeira vez, você não tá acostumado, então em todo que o teu lugar. Se você acostuma, você passa a nem escutar mais. É igual quando você mora perto do aeroporto, você se incomoda com os barulhos dos aviões o tempo todo, mas passa um tempo, você esquece, nem escuta mais. Uma coisa também que faz minha caminhada ficar mais interessante é escutar podcast. Uma coisa que eu não consigo sair de casa sem fazer. E essa é a vista da caminhada aqui, olha só que top. Essa vista aqui à noite é muito top. Todos esses prédios aqui iluminados e tal, eu, qualquer dia eu vou vir caminhar aqui à noite, aí eu filmo pra vocês. Muito top. O legal é que a cereja do bolo é que todas as luzes dos prédios refletem na água. Fica um efeito muito legal. Como vocês provavelmente sabem, na Austrália você dirige do lado contrário. Então os carros que estão vindo vêm pela direita e você vai pela esquerda. Funde muito quando o pedestre vai ter que atravessar a rua, ele tem que olhar pra um lado e ele acaba olhando pro outro. Então isso pode ser confuso. E aí o que o governo faz pra ajudar isso é colocar esse tipo de mensagem. Na hora que você for atravessar a rua, ele fala pra você olhar pra esquerda ou olhar pra direita. Nesse outro aqui, por exemplo, ele fala pra você olhar pra direita. Não tem alguma aqui agora, mas pra carros eles têm isso também. Eles têm várias placas, ó, keep left, mantenha essa esquerda. Porque aí tem muito motorista de fora que não sabe como é que funciona. E aí eles deixam essas placas pra te lembrar que você tem que ir pra aquele caminho, né? É muito comum, muito comum ver esse tipo de placa. Mais do que pra pedestre, inclusive. Adoro esse lugar. Melhores sucos que eu já tomei. Muito bom. Vou pegar uma agora pra mim. Estou aqui no Chinatown. Vou mostrar um pouquinho do Chinatown pra vocês. O Chinatown nada mais é do que esse calçadão. E praticamente os quarteirões ao redor. Onde tem várias lojas, restaurantes, supermercados. Não só chineses, como asiáticos em geral, né? Então você encontra aqui na frente, por exemplo, tem um supermercado do japonês. Aqui você encontra restaurantes tailandeses, vietnamitas, que mais? Japoneses, coreanos, chineses. E obviamente você encontra muito japonês, chinês e asiáticos em geral andando por aqui também. Aqui tem free Wi-Fi. Então você tem Wi-Fi de graça. Provido pela prefeitura, né? Inclusive as instruções tem vários idiomas, olha só. Se você olhar tanto pra esse lado, quanto aqui na frente, quanto pra lá, você vai ver um monte de lojas asiáticas, restaurantes, etc. Então não é só aqui no Caçadão. Interessante aqui, todas as placas aqui ao redor estão escrito em chinês também. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri